Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje irei mostrar pra vocês quem é a nova vocalista da banda Os Clones. Na banda Os Clones, nós sabemos que os cantores têm a voz tudo parecida com alguns cantores sertanejos. Nós temos exemplo aí de Dudu Santana, que a voz parece muito com a voz de Luan Santana, e de Caio Lima, que a voz parece demais com a voz de Gustavo Lima. E agora na banda Os Clones, nós temos um Amarilha Mendonça. Então eu vou mostrar isso tudo aqui pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, na banda Os Clones, agora nós temos uma nova Amarilha Mendonça. Mas antes do vídeo, eu gostaria de pedir aqui pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações. A meta nesse vídeo aqui é de 800 likes, então o seu like é muito importante pra que nós chegamos aí ao nosso objetivo, beleza? Pois é rapaziada, na última sexta-feira, a banda Os Clones apresentou a sua nova vocalista, que é Arielle Dara. Ela que é paraibana e tem um talento muito incrível e a voz dela nos lembra muito a voz de Marília Mendonça. E a Arielle também já fez show pela banda Os Clones e eu vou deixar aqui um pouco do vídeo dela pra vocês verem como a voz dela parece muito com a voz da Marília. Vamos lá! A Arielle Dara precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa E com já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Pois é rapaziada, como vocês viram a voz dela parece que parece, parece demais Comente aqui embaixo se vocês acham que a voz dela parece com a voz de Marília Mendonça Ou se não parece que eu vou estar aqui acompanhando os comentários com cada um de vocês E comente também, já que você não quer comentar que a voz dela parece ou não parece com a voz de Marília Mendonça Comente também aqui embaixo o que vocês acham da banda Os Clones com a voz feminina agora Comente aqui que eu vou estar aqui acompanhando os comentários com cada um de vocês, beleza? E ela também deixou um recado lá em seu perfil oficial no Instagram Falando sobre esse novo momento de sua vida Fazendo parte aí de uma das maiores bandas de arrocha da Bahia E aí galera, tudo bem com vocês? Queria dizer que eu sou a mais nova contratada da banda dos clones Que eu queria passar as energias mais positivas pra vocês E dizer que vai dar tudo certo Queria agradecer primeiramente a Deus E segundo a essa banda maravilhosa E vamos fazer uma nova história aí na banda dos clones, tá certo meus amores? Então um beijo enorme pra vocês E até mais E tem muita novidade por aí Vejo esse CD no YouTube, no Spotify e no Music Tem no Deezer também, então não perca Beijo pra vocês Pois é rapaziada, como vocês viram aí A Arielle é a nova vocalista da banda os clones Gente, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você gostou, deixe seu like Se inscreva aqui no canal E ative o sininho de notificações E me sigam lá no meu Instagram Que é esse que tá aparecendo aqui embaixo Arroba Emerson Easley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo De o vídeo ser postado aqui no YouTube Um abraço e até o próximo vídeo